Fala galera, sejam muito bem-vindos novamente aí a Resenha do Baixo, aqui no canal do Jogada 67. Estamos aqui hoje na casa do nosso convidado ilustre. Primeiramente, meu parceiro Showman GB10, obrigado por participar. É um prazer aí, Baixo, tamo junto. Salina, meu irmão, tamo junto, é nóis. E nosso mestre, né, professor Pavão, tem quase nada de título aqui nesse MS. Quase nada. Seja muito bem-vindo, professor, tamo junto aí, obrigado por participar do meu programa. E é isso. Roda a vinheta, editor. Pessoal, antes de mais nada, vou pedir pro Salina dar uma força aqui. Pegar uma laranjinha do nosso amigo GB10. Dá aquela descascada que ele perdeu. Mais um desafio, né, GB? Perdeu tem que pagar, né, GB? Não tem jeito. E também, gurizada, não se esqueça. Dá uma moral pra gente, se inscreve no canal, dá um joinha. Curte, compartilha, faz o que der aí pra dar um engajamento pra nós. Beleza? Tamo junto. Mestre Pavão, seguinte, primeiramente eu queria que você se apresentasse aí pros nossos inscritos, o pessoal que segue a gente. Contasse um pouco mais da sua história, por que que você começou na vida esportiva, né, primeiramente. Se é que precisa apresentar. Se é que precisa, né. Quem não conhece o Pavão, conhece quem, né? Essa é a pergunta. Quem joga a bola? Fala que joga e não conhece o Pavão, por favor, né? Então, assim, mas pra... Pros leigos? É, pros leigos que não sabem o que é futebol, futsal, dá uma palinha aí pra gente. Pavão. Antes de mais nada, obrigado, Elias. Tamo junto. Tá? Pra o Salino também já de casa, pra você ver aí. Por estar aqui em casa, né, cara? É legal. A gente não recebe qualquer um em casa, não. Antes de mais nada, é isso aí. E vamos lá, vamos resenhar. É legal, é sempre bom falar de histórias. Já tem um pouquinho de histórias, já. Quase nada, né? Quase nada. Eu tenho, só de futsal, eu tenho 26 anos. E aí tem muita história, que é legal, porque alguém falou aí, quem não conhece, a gente acompanha uma gurizada, né, desde sub-7, e aí o guri já casou e tudo mais. Enfim, são as coisas boas que o esporte vai te dando de pai pra filho e assim vai, né? É muito legal isso aí. Eu não sei o que você quer saber tanto de história. Rapaz, história, nós temos muito. Vamos ter muito. Se você quer uma específica, assim, a gente vai lá. Onde, onde? O futsal, especificamente, é pra você ter uma ideia, eu comecei aqui em Campo Grande. Eu sou de Ponta Porã, no interior. E pra você ter uma ideia, eu comecei no basquete, cara. Certo. Basquete. E isso, acho que são poucos, são poucos que sabem isso aí. Poucos que sabem. Eu comecei no basquete, porque interior tem muito disso. Você joga basquete, handball, vôlei, você joga tudo. Aí quando eu vim pra cá, pra Campo Grande, que a gente meio que... E pra você ter uma ideia, eu vim pra Campo Grande, porque eu ganhei uma bolsa de estudo da Massi, pra jogar handball. Nada a ver com futsal, isso que eu tinha há 15 anos, mais ou menos. Pô, essa aí eu não sabia. Então, e aí eu comecei a treinar o handball, com o Sr. João, inclusive. Pô, na época já... Eu nem pensava em futsal, mas eu comecei a treinar handball na Massi. E aí o pessoal que me conhecia já aqui de Ponta Porã me indicou o Aze, que na época era uma referência baita de futsal. E eles estavam precisando de um goleiro. E eu, nas horas vagas lá em Ponta Porã, goleiro. E fecha o gol até hoje, viu? Até hoje. Mas temos já. E aí eu comecei a treinar com o Aze, cara, que foi uma escola maravilhosa. Entendeu? Deixa aqui, que aí você vê, você vê essa linda. E aí o Aze na época foi uma escola maravilhosa, porque realmente a base do futsal na época, isso a gente tá falando de 84, 85, quer dizer, era um futsal que tinha o Aze, tinha o Soares, tinha a DIPA, tinha a Sebival, enfim, um pessoal que já, se não me conhece, essas aqui vão conhecer menos ainda, mas é a base do futsal nosso de Campo Grande. Começou mesmo, né? Começou mesmo, né? Isso em 85, eu tinha 17, 18 anos e tal. E é a partir disso que eu comecei a treinar futsal e a partir disso que a gente começou a... Aí eu entrei, pra você ter uma ideia, como é que é o poder da bola, da bendita bola. E eu sempre costumo falar que eu tenho até, eu tenho até um troféu lá com uma bola de enfeite, porque eu devo tudo à bola, cara, eu devo tudo à bola. É uma história de muito tempo com a bola e que, vamos supor, pode ser um pouquinho maior, porque essa bola, minha bola não tá um pouquinho maior. Boa, boa, boa. Vamos deixar a bola aqui. E essa bola aqui, ela, e você sabe, Elisa, o pessoal que já o futsal, ela é o brinquedo mais acessível, mas é o mais poderoso pras crianças. Isso desde a minha época, acho que vai ser pro resto da vida. Porque a bola, realmente, ela não distingue cor, idade, sexo, se você tem dinheiro ou não, se você não tem, enfim. E através da bola, realmente, eu comecei a ter isso aí. Eu comecei a trabalhar no banco por causa da bola. Realmente, não é só futebol, né, Paulo? Não, não é. Nunca foi. Nunca será. Nunca será. Nunca foi, nunca será. Eu costumo sempre falar isso. Porque antes de eu virar um profissional do futsal, que hoje eu me considero um profissional de educador física e de futsal, porque eu só vivo disso, eu fui bancário. Só que eu entrei no banco, numa época em que era super difícil entrar, porque estavam precisando de um goleiro. E aí um dos diretores do banco ficou sabendo que eu morava com um cara que era funcionário dele, me chamou. Em questão de dois, três dias eu tava num banco sem, na época, tinha que ter no meio datilografia. Era o mínimo pra você ser um bancário e tudo mais e tal. Eu tinha 17, 18 anos. E na época, por causa da bola, em dois, três dias eu comecei a trabalhar no banco, sem nunca ter trabalhado no banco. Cara, e é muito engraçado. Quem não sabe, você sabe, né, Paulo? Eu também sou de instituição financeira e eu escuto dos mais antigos, né? Na época de Bamerindos, esses bancos aí, porque eu nem cheguei a ver ou lembrar. Bamerindos foi o meu banco. Mas antes tinha muito disso, né? De ser contratado pra jogar bola, olha que louco. Olha, ele tinha o Bamerindos, o Bradesco também formou uma equipe boa de futsal, tomou tudo em cima de... E era só pérola, né? Só cara fera. Só de caras que jogavam e que jogavam, trabalhavam e representavam instituições. E sabia fazer um cálculo, era só jogar bola, né? Fui aprender depois, fui fazer as coisas. Então, a bola, ela é muito presente e sempre tem presente na minha vida. Então, depois disso, saí do banco, isso em 95. Aí, na época, eu já conheci o Pelezinho. Junto com o Herculano, eu comecei a trabalhar com o Pelezinho. Como auxiliar do Herculano, eu era treinador de goleiro, com o Pelezinho, em 95 isso aí. Caramba. E aí, no ano seguinte, em 96, eu já tinha estudado um ou dois anos na massa e já conheci o Sr. Beto. Aí, eu fui fazer uma competição de gurizadinha. Aí o Beto falou, pô, você não quer vir treinar esse time aqui? Eu nunca tinha treinado ninguém. Eu falei, eu quero, vou. É bola, né, velho? É bola, a gente vai lá e, entendeu? Na época, não tinha muito treinosada, tinha muito naquela época de você gostar. É o que você ama e você não vai trabalhar com isso, hein? Não tinha, mas, pô, um profissional específico. Hoje em dia, pô, hoje em dia é... Muito mais estruturado. O que as crianças têm hoje em dia, Elias, o próprio Henrique, começou na base, você também, a gente acompanha vocês desde base. O que vocês tiverem, o que eles têm hoje em dia, é um absurdo, cara. É muito diferente. É muita coisa, realmente há muitas opções, são muito cuidados que hoje em dia a criança tem, justamente para ele desenvolver, se vai ou não vai. E aí, na época, o Beto falou para mim, Pavão, você quer treinar essa equipe aqui? Eu falei, vamos treinar, tal. Eu saí do Pelezinho e entrei na massa. E aí, em 96, eu comecei essa história com a massa. Existe massa antes de Pavão ou quanto para nós? O Pavão que começou a história. O Pavão que começou a história. Na verdade, assim, eu sou muito agradecido até hoje ao Beto, ao Sr. Beto, que deve, depois vou falar para ele olhar o programa que ele vai reconhecer vocês, com certeza. E o Beto me deu uma chance que eu sempre costumo falar assim, Elias, e para todo mundo. A gente sempre recebe oportunidades. Alguns aproveitam. Alguns aproveitam e depois esquecem de agradecer quem deu a oportunidade para ele. Quem lá não... Eu jamais vou deixar de agradecer ao Sr. Beto, isso todos os dias da minha vida. Porque é o tipo do cara que apostou em mim. Falou, toma aqui, tal. Em 98, comecei a fazer a faculdade. Isso já na massa, já, com a educação física. E em função disso, começou uma coisa que totalmente eu... Ele me fez um convite para cuidar de gurisadinha, de tratar, na época, era a fraldinha, na época. E era uma faixetária boa, que era, inclusive, do filho do Beto, de Guinho, que era uma gurisada boa e tal. E aí, começamos por causa disso. E aí, a minha primeira, tipo assim, opção de falar para ele, eu quero, é porque a gente sempre teve a vontade com a bola, né, cara. E aí, foi, vamos embora. E aí, começou uma história que, com certeza, o Beto conduziu até lá. Aí, o Beto falou para mim, não dá mais para eu ficar na quadra. Eu não quero mais ficar na quadra. Aí, ele começou como coordenador. E eu peguei a bucha de guitarra e de espelhar, de ser expulso. E aí? E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai muito. Então, a bola, realmente, ela é mágica. E aí, eu não costumo nunca falhar com ela, de no mínimo, agradecer sempre a oportunidade que ele me deu. Que legal, cara. Ô, Pavão, mas assim, você que comentou de atleta, de base, essas coisas, é muito diferente, né. Eu sei que tem uma história muito maior que a nossa, em questão de lá atrás, a gurisadinha de base, como é hoje. Hoje, a mídia está muito fácil, né. A molecada vê um Neymar, vê um Messi, um Cristiano Ronaldo da vida. Eles querem ser aqueles jogadores, ah, um amarra, mete uma faixinha aqui, já quer usar brinco desde menino, um cabelinho diferente. E antes, não tinha muito disso, né. O que você vê, assim, dessa diferença? Tipo, era diferente mesmo? Ou eu estou falando besteira? Não, era muito diferente ali. Você tem certa razão. Primeiro, eu acho que muito em função da mídia, né. A mídia, o esporte em si, no caso, o futebol, ele se tornou um produto muito rentável. Isso para a mídia, para todo mundo. E aí, quando a mídia realmente dá muito espaço para um esporte que nem o futebol, é inevitável aparecer pessoas que você, quando criança, se espelha nele. Então, tem a coisa boa, que realmente é toda essa estrutura que o futebol recebeu, dinheiro que tem hoje em dia, o canal de vocês hoje em dia que é voltado para o futebol, porque tem gente que gosta, quer dizer, então, tem muito disso. E tem a coisa ruim em si, que realmente é muito mais fácil hoje em dia, né. Eu acho que a grande diferença da gurizada de hoje em dia é que, como é muito fácil hoje em dia, muitos param logo. E não valorizam. Não valorizam. Não valorizam. E o grande barato naquela época em si, eu sempre costumo falar isso, que, vamos só colocar assim, o Elias deve ter ido fazer teste, com certeza. Mas para ele ter ido fazer teste foi difícil para caramba na época. Na época era muito difícil. Você ia ficar três, quatro dias em um clube médio, grande, então nem se fala. Nem se fala. Hoje em dia não. As oportunidades eram muito complicadas. Muito, muito complicadas. Hoje em dia não, hoje em dia é mais fácil. É muito mais fácil, entendeu? O network é mais próximo, parece, né. Não, e outra, hoje em dia tem guri de 11, 12 anos que o pai já vai, já faz o vídeo dele. Então é que são momentos, são momentos diferentes em que a gente, para não ficar para trás, a gente tem que acostumar, tem que acompanhar, faz parte disso. É algo que eu falo com o Henrique direto, que, pô, nós que, você, nós que jogamos bola assim, nossa vida toda, desde os quatro anos eu jogo bola, eu paro para pensar, não tem um material eu jogando, um material que hoje todo mundo tem, que é normal, né. Tanto que a gente pretende, futuramente, trazer isso, jogar no 67, trazer isso para jogadores, né, porque hoje precisa mandar para a clube, essas coisas. Não, isso é fundamental. A gente recebe alguns, alguns ainda, o pessoal de fora aí que fala, ô Pavão, tô precisando de um guri assim e tal, manda o vídeo para mim. Aí eu tenho que pedir para o pai começar a gravar, começar, porque aqui não tem essa cultura ainda, aqui não tem ainda, lá fora é tudo assim já, tudo assim já, então é uma coisa que você não tem como fugir, porque ou você quer, realmente você tem condições, que no vídeo não tem como editar, não tem como fazer muita coisa, ou você fica para trás, né, no caso as crianças tem que fazer assim para, pelo mínimo, atender alguma exigência que o clube ou que o empresário quer, né. Vamos resumir, a molecadinha está mais perna, né. Tá. Resumo de tudo, o que foi conversado, o que foi atrapalhado. Na verdade, no linguajar de boa, eu quis ser professor. É, mas a perna do cacete, a perna da gurizada hoje em dia realmente é fortíssima. E assim, o que eu vejo muito, molecada já com 11, 12, 13 anos, já achando que é o jogador, já coloca o salto lá em cima, já acha que está jogando aqui no Mato Grosso do Sul ainda e já acha que é o craque. É, vai fazer um teste, volta, já mete uma perna. No respeito, eu vejo o processo de desenvolver, de evoluir aos poucos, já quer ser craque antes de ser, sabe. E uma coisa que é legal hoje em dia, que eu fiquei muito feliz de uns anos para trás, isso aí, até para desenvolver um pouquinho mais o trabalho que a gente faz, os clubes, até por causa da Lei Pelé, de a partir de 14 anos só, a criança poder ser alojada, poder fazer um contrato, quer dizer, a partir de 14 anos, antes disso, tem muito gribom. E aí os clubes hoje em dia, antigamente, 5, 6 anos, estavam perdendo atleta porque não conseguiam amarrar, entre aspas, esse atleta e ir o outro lá e pegar e tudo mais. A maioria dos times grandes, principalmente da Série A, dos clubes mais tradicionais, trabalham com futsal hoje em dia. Já iniciando no futsal. dos 7 até os 12 anos, para ele amarrar esse moleque com o clube, entendeu? Sim. E o futsal, ele traz habilidade fina, né, Paulo? Querendo ou não. Eu suspeito de falar, né, cara? O futsal é você pensar rápido, num espaço curto. Se você demorar muito tempo com a bola, vem dois ou três para cima de você. Enfim, é tudo isso que hoje em dia é campo reduzido. O que é um treinamento reduzido? É o futsal. Porque às vezes o moleque já é perdido no futsal. Ele vai para um campo grande, ele não sabe se posicionar, não sabe fazer nada. Então começa com quatro jogadores ali, o time, vai. Ah, fora o fundamento, o técnico. Uma coisa que o futsal dá muito na iniciação é o fundamento em si. Sim. Que é muita repetição, ele pega o fundamento. A hora que ele passa numa transição dos 12 aos 14 anos, que é o normal passar para a transição do futebol, aí ele vai para um outro lado, que realmente o Henrique falou aqui, que tem uma certa dificuldade, que é posicionamento, parte tática, função de cada posição. Isso é o mais difícil de colocar na cabeça do gurizada. E hoje em dia, isso aí, tudo bem que o Henrique falou, os gurizes são Nutella, mas a dificuldade que eles têm hoje em dia de fazer a parte tática, de fazer uma cobertura, de jogar de um lado do campo, protegendo, é muito mais difícil que na nossa época. Muito mais difícil de comunicar com eles, né? Na nossa época não tinha muito essa parte tática, era técnica. Era técnica. Sim. Aí o jogo é mais tático. É, você é bom, você joga. Você era ruim, senão hoje em dia não. O guri, quando é ruim, ruim entre aspas, tecnicamente, mas se ele for aplicado... Certo, sabe... E fisicamente bom, ele se destaca. Ele joga, ele joga. Hoje em dia é assim mesmo. Ô Pavão, e falando de atleta, vou te colocar a nossa sinuquinha de bico aqui. É, dois atletas que você, no início da carreira até hoje, que você, pô, esse cara era diferenciado. E um outro, tipo, vamos colocar um Cristiano Ronaldo e um Messi, da sua carreira. Diz assim, ah, um que é gênio, nasceu com o dom e outro que, igual você falou, com esforço, com a dedicação, que virou às vezes mais que o gênio. Não vale colocar o Elias pra puxar o saque. É, não vale me colocar, porque assim, no programa, vocês querem fora. Brincadeira. Pra quem não conhece o Elias, a gente com o Pé, viu? Há muito tempo já que esse Elias... A maioria das vezes contra, né? É, não cresceu muito não, viu, gente? Não, não cresceu muito não. Mas eu tenho títulos com o senhor, você lembra, né? Mas ele é embaçado, ele é embaçado. Eu tenho títulos com o Pavão, hein? Foi bom já, mas faz tema. Cara, eu lembro muito do, na época que eu trabalhava no Pelézinho, do Vinícius. O Vinícius foi um... Tá em Portugal, inclusive. É, em Portugal. Jogou com o meu irmão, o Vinícius. O Eric, acho que você lembra. E aí, pô, o Eric era um monstro também e tal. E o Vinícius jogou uma época no Apoel também, no Chipre, um coisinho, então não foi? Ele saiu muito cedo do Brasil. É, e aí ele jogou Champions, inclusive. Jogou contra o Real Madrid. Cara, o Vinícius, a gente ouvia ele jogar, eu falava, pô, não tem como não ser craque. Não tem que virar, sabe? E aí ele não teve muitas oportunidades aqui no Brasil, pra você entender como é que eu mostro. Engraçado, né? Então tem alguns atletas que a gente... O próprio Jean, que é, pô, cinco títulos brasileiros e tal, o Jean era um jogador médio no futsal e tal. Só que ele era, fisicamente falando, ele era muito... Aplicado forte. Forte. E aí, quer dizer, então é umas coisas assim que você fala, a parte técnica, que antigamente contava muito, hoje é o que acabamos de falar. Hoje não é tanto assim. Mas essa parte tática de fazer função, disso, aquilo... Então o próprio Jean, cara, foi um guri que eu fiquei muito feliz quando ele começou a ter oportunidade. Foi campeão, foi cinco vezes... Pô, o cara foi cinco vezes campeão brasileiro, cara. Não é a toa, né? Não é qualquer um. Não é qualquer um. Então, e esse Vinícius que eu te falei que realmente é... Que era fora da... E foi um jogador, assim, em termos de contrato e de mídia, médio. É. Você vê como é que é o negócio, né? Pouca mídia e muito futebol, né? Você vê como é que é. E tem um time que você lembra, assim, Pavelão, que te trouxe mais alegria, que trouxe mais... Você tem muito caneco, né? Nessa sua carreira. Mas teve um que te trouxe... Pô, você fala... Um time fechado que... Aquele time, aquele cinco atleta ali, cara. É o time do Sol. Mas não derrava tudo. É, na verdade, assim, eu dei alguns títulos importantes. Assim, claro que tudo que é indicamento é importante, mas alguns... Eu sempre costumo falar assim, quando você sai do estado, quando você sai do seu estado pra representar o seu estado, é outro peso. É outro peso, é outro bicho. Você não tá entendendo, velho. Então você leva aquela bandeira de estado que quase ninguém sabe como é que é, que cor que é, a maioria não sabe. Quando você vai lá fora e vê tua bandeira lá em cima, é coisa louca. Então eu tive alguns títulos de campeão brasileiro, jogos abertos, adulto, pela Unidep, que na época a Unidep a gente teve um projeto muito legal, quase dez anos de equipe. E aí a gente foi campeão brasileiro adulto em Nova Fiburgo, no Rio de Janeiro. Teve um pela Massa também, um feminino, que a gente foi campeão de Jogos Polares brasileiro, em Curitiba. Enfim, quando a gente vai pra fora do estado e ganha, é realmente a representatividade do título. A sensação é mais gostosa. E o gosto, assim, de falar, pô... Teve um regionais, que eu sempre quis jogar regionais. Eu joguei uma vez só jogos regionais, quando eu era atleta. Nunca nem cheguei perto da fase final, que era muito forte. E aí, como técnico, eu fui pra Assis, por Tupi e Paulista, uma cidade pequenininha, cara. E nós ganhamos o Sub-21 lá também, os regionais. Então são títulos, assim, que foram muito importantes, entendeu? Aqui, a nível de estado, Copa Morena é sempre... É uma atmosfera... É diferente, diferente. E você quer ganhar... Eu fui atleta, eu ganhei Copa Morena como atleta, eu ganhei como técnico. Cara, é... E o interior, por que o interior investe mais pra Copa Morena? Primeiro pra aparecer, acredito, né? Então, porque tem muito lado político, né, cara? Muito lado de prefeitura. Até que agora, hoje em dia, como tem aquela lei de responsabilidade fiscal e tal, não é todo mundo que pode já jogar dinheiro fora, que entre aspas jogava antigamente. Eu cheguei a ser campeão da Copa Morena em 93, por Camapuã, que era o terceiro goleiro, velho. Terceiro goleiro. Jogador, você fala. Jogador, como jogador. Aí, o goleiro da GKF de Cuiabá era o segundo goleiro, craque. E o Lancelotti, que era do Palmeiras, que até pegou uma época seleção também, era o titular. Aí, na final, em 93, o Lancelotti não pôde vir, porque o clube prendeu, falou que tal, não tinha campeonato. Esse goleiro do GKF entrou, na semifinal foi expulso. Eu joguei a final. Sobrou, sobrou. E tá lá o título. E tá lá o título. E quem catou na final, tá lá. Quem ergueu, quem ergueu, ergueu. Mas assim, era um dinheiro feroz, cara. Você podia trazer quantos quiser. Hoje em dia, Copa Morena só pode trazer dois atrás de fora. Assim, quem é de fora. Da liga mesmo, principal, né? E aí, antigamente, pô, então era... Nossa, eu lembro que eu já era bancário, Elias e amigos. Eu ganhava mais num final de semana jogando futsal. É, um crime absurdo, né, cara? Ganhava um mês todo no banco, cara. Ganha por fase, por jogo, né? Os caras investem muito. É, numa época boa de grana-fera, assim, né? Povão, o que você acha que o nosso estado precisa fazer pra gente crescer no esporte a nível nacional? De forma macro, não só futsal, Paulo? É, futsal, futebol... Cara, nós temos um grande problema aqui da economia em si ele ser gerido por causa do pasto e por causa do boi, né, velho? É, isso é verdade. Então, nós temos um grande. Claro que isso aí é o tal do agronegócio. Agronegócio e tal. Mas o agronegócio não é muito de empresa, nós não temos empresas aqui no estado. É uma grande dificuldade que eu sempre tive porque nesses anos todos que eu vivi futsal, principalmente da Unirep, quem tinha uma época boa, quem ganhou tudo e tal, porque eu ia em tudo que é lugar, cara. Eu sempre fui, eu sempre fui atrás das coisas. Mas o fato de você não ter muitas empresas que tenha aquela... Não, e tenha uma certa mentalidade de falar, mas peraí, é um produto, eu vou colocar um produto pra aparecer em tal coisa que vai aparecer. Então, nós não temos muito isso. Pouco apoiador, né? É, a gente sempre teve essa dificuldade de ter empresas voltadas que queiram realmente expandir o seu produto, demonstrar o seu produto, sabe, mostrar produto que o cara tá vendo na TV e tudo mais. Então, a gente já teve jogo na... Todo fim da semana a gente tinha jogo, enfim. E não era fácil, não. Uma das dificuldades que eu vejo é isso aí, cara, de a gente não ser um estado, tipo assim, totalmente de indústrias. Que realmente é uma grande dificuldade que a gente tem. A outra, eu acho que vai muito do futebol, que querendo ou não, o futebol é a mãe de todos ainda. É o pai de todos, no caso. É o pai de todos, de todos os esportes. O futebol, ele vai muito em função do que os outros também podem fazer por ele, e um por outro, entendeu? E nós não temos um futebol já, entre aspas, confiável há muitos anos. Então, isso realmente é... É triste, né, cara? É complicado. Então, nós temos uns fatores, assim, que vão derrubando. Mas do mesmo jeito que tem muita gente que fala, eu costumo sempre falar isso, porque eu trabalho com a base, cara, nós temos muito moleque bom ali. Muito. Cara, é um celeiro, que você olha o grifo a pouco, onde esse grifo estava? Então, sabe, isso dá um certo gás pra gente ainda, pra continuar trabalhando, continuar gostando, porque é uma coisa pessoal, Elias. Eu costumo falar que eu ganhei muitas camisas de uns atletas meio que jogaram pra fora. Eu nunca fui de ganhar dinheiro com atleta. Não é essa a minha função. Nunca foi. Isso é coisa de empresário e tudo mais. Nunca cheguei pra um pai e falou, me dá cinco contos. Nunca foi isso. O pai que fala isso pra mim, eu falo na hora que ele tá mentindo. Mas a nossa função, principalmente trabalhando com a base, é oportunizar pra criança, né, cara? Sim. E nós temos muito guri bom. E formar a criança. E formar, exatamente. Demais, demais, demais. Essa semana eu tô mexendo com moleque que a gente tá tentando mandar pra fora. E até o do vídeo que eu te falei ali, pedir pro pai... Enfim, a gente vai tentando de um jeito ou de outro, chamar sempre, sempre ajudando, porque querendo ou não, é uma certa oportunidade do guri ainda querer, tipo, aparecer, a família se dar bem. Todo mundo se ajuda, né? O futebol não tem disso, né? Ele estando lá, abre portas pra outros também. Pô, demais, demais, demais. Ô Pavão, e aí pra gente ir fechando, eu acho que se deixar a gente fala o dia todo, a noite toda. E o produtor vai brigar com a gente. É, e o produtor já tá aqui, ó. Então, assim, você tem ideia mais ou menos de quantos títulos que o Pavão tem aí nesse... Nesse acervo? Nesse acervo do futebol, mais ou menos? Nunca contei, Luiz. Na boa, nunca contei. Uma média, mais de... Chega um ponto que você para de contar. Eu só falo assim... Ele falou que contava até os mil, depois do mil ele... Não, cara, cara. A cansa dele aqui. É, no mil ele deu uma parada. Não, mas se você for ver de 96 pra cá, cara... Ah, é coisinha, hein? A gente teve no futsal, que a minha base sempre foi futsal, eu de uns 5, 6 anos pra cá que eu comecei com o campo, até por causa dessa transição que a gente acha importante do futsal aí pro campo, que não tem jeito, é importante. Isso aí, é fundamental. Mas de 96 pra cá, a gente sempre teve um calendário muito bom com o futsal. Você sabe disso, você sabe disso. A gente jogava de fevereiro até dezembro 5 ou 6 competições. Vários campeonatos, né, cara? Então, é, no mínimo, 5 ou 6 via federação, via... Enfim. E aí, cara, aí façam as contas de 96 pra cá. É, só aí. Vamos colocar, né? Se tem 6 competição no ano, de 96 pra cá... Eu tenho, eu tenho, eu tenho... Eu posso muito, muito, muito... tipo assim, sincero com vocês e até confiando muito em vocês, no público que vai vencer. Eu não costumo falar isso, mas graças a Deus, eu ganhei tudo que eu podia ter ganho no futsal. Que legal, pô. O que eu podia ter ganho no futsal, eu ganhei. De importante ganho tudo. A nível municipal, estadual, nacional. Então, é... Isso é uma benção, né? É benção. Ah, o futsal tem que ser esporte olímpico, pavão? Passou da hora já, né, cara? Já tinha que ser faz muito tempo. Passou da hora. A gente espera que com a FIFA, meio que... Inclusive, a FIFA até pegou... A CBF pegou até o futsal agora. Antigamente, a CBFS. Agora tem só a CBF que vai fazer parte do futsal com as seleções. E isso são alguns indícios de que a coisa pode ir. Porque, pô, não é possível. A gente torce muito. Nada contra os outros esportes, mas, pô, tem esporte lá que... É verdade. Então, quer dizer, é umas coisinhas que, pô, passou da hora já, né? Ah, passou. Pessoal, e pra vocês aí que não sabem quantos títulos, comenta aí o que vocês acham de quantos títulos o Pavão já ganhou. Pô, quem ganhou o título comigo, que teve... Quem ganhou já vai contar. Já comentou. Só comigo ele teve quatro. Só comigo teve dois. É, é, é. O que que vai dar? Ô, Pavão, e por último, eu acho, assim, antes e depois do finalzinho, tem uma revelação que você vai fazer pra gente, mas, é... Conta uma resenha que você acha que é boa, assim, de vestiário, uma que você... Que você vai levar pra sua vida daquele dia pra frente. Cara, teve várias, eu acredito, mas... Teve várias. Eu costumo sempre citar um, cara, do... Inclusive, ele é da área, do Danilo Pato. Sim. Danilo Pato, na época, um moleque apareceu, começou a treinar com a gente, pivou. Extraordinário, na época. Até hoje, ele... brinca aí, né? Hoje ele tá meio que roubando um pouquinho, mas tá bom. E a gente foi, ele era... A gente era sub-20, foi em estadual em Chapadão do Sul, cara. E o nosso time era muito bom, na época, o Babalu, que joga na Itália, hoje em dia. O goleiro? Não, não, não. O de linha, que é da seleção italiana. E o Afei, FNEP, também. Enfim, o Babalu era goleiro, também, né? A base 8-5. E o Babalu 8-6. Aí nós fomos pro estadual e na semifinal, cara, contra o time de... Não sei se era Costa Rica, as vezes e tal. Eu sei que a gente ganhou e começou uma... O pessoal tira sal, começou a xingar a gente porque a gente ganhou e ia fazer a final contra o Chapadão, que era no outro dia o time da cidade. E aí um cara começou a xingar, tá aí o Danilo, bocudo, moleque, na época e tal, né? Começou a discutir com o cara, velho. E aí o cara saiu de lá e voltou armado, cara. Você tá brincando. Se aí complicou. Voltou armado pra pegar ele. E a única coisa, e a única coisa, a referência que o cara tinha é que ele tava pro quadro número 8, que era o Danilo, era o número 8. Na linha sempre jogou com o A8. Pô, mas agora ele é 7, e a vida tá depois disso, né? Peraí, peraí, peraí. Jogou com o A8. Rapaz, isso aí, porque a gente, na época, a gente treinava o sub-20 e o adulto junto, né? A gente voltou coisinha depois, não acharam ele. O pai teve que ir embora escondido pro alojamento em quem tava. Trocou pra camisa 7. Não, no outro dia da final não jogou com a camisa 8. E a resenha boa depois é que isso pegou no adulto também. Que a gente começou a ver e ninguém mais queria usar 8. Vai que o cara acha. E aí teve uma época que a gente falava, não, cada um escolher uma camisa. Mas não tinha 8. Então é uma resenha assim que é, cara, se você for contar, não fica horas aqui. E depois disso, vira Danilo 4x7, pra quem não sabe. Hoje em dia ele é 7. Se o cara estiver vendo numa dessas, eu falei, já sabe, ele tá enrolado. Já sabe que hoje em dia ele vai procurar o 7. Abraço, Pato. Um abraço mesmo, Pato. Mas agradecer, Pavão, de novo aí, por você nos dar essa moral, receber aqui. Se disponibilizar, né? Difícil resumir tantos anos em poucos minutos. Em poucos minutos, né? Não, mas a resenha é boa, legal. É, mas agradecer de verdade aí por você receber a gente aqui na sua casa, igual você falou. E, cara, sem palavras, você é um cara extraordinário, todo mundo que te conhece sabe. Ganhou muita coisa, como vocês escutaram um pouco aí. É um cara fora da curva mesmo. Pavão, obrigado novamente. É, futuramente, o Jogar na Minha Sete, tendo um podcast aí, você volta, com certeza. Aí, agradeço. Aí é horas, né? Aí o Lucas, aí o Lucas nem enche o nosso salve. Não, aí o Lucas esquece. Aí vai pra outra sala, fica lá. Aí vai pra outra sala e deixa a noite. Vocês não estão entendendo, o cara fica assim, ó. É. Aqui, bate no relógio, todo mundo. Acabei de entregar ele. Mas é, mas é de verdade. Mas faz parte, Agradecer muito aí, pessoal, quem ficou até o final desse vídeo, dá uma moral pra gente, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha. Olá, laranja, laranja aí. Tem laranja aí pra galera. Quem não sabe? Tem laranja pra família aí, pô. Pra você que nunca descascou laranja. E você cascou laranja com quem? Né? Pra chupar. Eu tô descascando com pavão, pô. E aí? Já põe no currículo. Revelação. Revelação quente aqui agora. Atenção. Atenção. Pessoal, o pavão, eu sei, né? Ah, é comigo? É com o pavão, é com o pavão. Oh, eu pensei que vocês... Não, é com o pavão. Conta aí pra galera, qual que é o verdadeiro nome do pavão? Do pavão? Cara. Porque ele nem é pavão, né? Não é, velho. Mas virou, né? Mas deixa eu dizer, não, na verdade, assim, meu nome é Sérgio Pavão. Sérgio João Pavão. Mas assim, o pavão, o meu sobrenome do meu avô é Pavão. O meu avô é paraguaio. E aí, pavão, começou a pavão, e aí, veio pra cá pavão e começou a pavão. A maioria do pessoal acha que é apelido. Mas não é sobrenome, é Sérgio Pavão. Que legal. Agora, já vai ver Sérgio Gavião, Galvão, Faizão, foi um montão de coisas. Então é isso. É sobrenome mesmo, Sérgio Pavão. Pra quem não sabia, gurizada, é só isso mesmo. Um abraço, tamo junto. Falou. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri